Bom galera, vocês sabem que eu já tô no ramo de investir em skins de CSGO há muitos anos. Eu já entendo muito melhor agora como é que funciona o mercado das nossas skins de CSGO e o porquê de algumas skins valorizar enquanto outras estarem caindo às vezes ou até simplesmente se mantendo no mesmo valor por meses. E aí meu foco sempre como investidor é procurar as tendências, entender o mercado, o que os outros colecionadores estão investindo o dinheiro deles que eu também deveria investir. Porque olha só, entenda de uma maneira simples como que funciona pra uma skin valorizar ou cair de preço. Tudo, tudo, tudo vai sempre seguir a lei da oferta e da procura. Então é aquilo que a gente já tá cansado de ouvir, se você teve alguma matéria disso na escola ou se você já viu um vídeo sobre finanças na internet. Quando muita gente tá procurando alguma coisa, é normal que o preço daquela coisa acabe subindo simplesmente porque essa procura pode não ser atendida pela oferta. Se tiver baixa oferta e muita procura, aí que tá o segredo pra ganhar dinheiro com ativo. E eu sempre tô olhando pro que os chineses estão fazendo em relação às skins CSGO. O que os chineses estão comprando? Quais as skins que os chineses estão procurando muito no momento investir? E aí hoje o vídeo é sobre o inventário de um colecionador, um vestidor de skins da China. Não necessariamente ele vai ter as skins mais extraordinárias que a gente já viu aqui no canal. Porque quase sempre que eu trazia esses vídeos, era mostrando inventários cheios de blue gems, de adesivos, de armas com adesivos caros de Katowice em 2014. Com skins às vezes como Ops, Dragon Lore, Souvenir e facas Safira, Rubi. Cara, esse chines aqui, ele não tem nada disso. Mas, ao ver o inventário dele, ao descobrir o que ele tava fazendo, salvei o inventário dele aqui pra gente analisar e talvez tirar uma ideia de investimento. Porque se assim como eu, você tá investindo em skins CSGO recentemente, você tá ganhando dinheiro. Talvez você não ganhou milhões igual eu ganhei, porque eu invisto milhões em skins. Mas pra você ganhar 5 mil reais, 10 mil reais em skins CSGO já não seria um lucro muito bom. Então, eu vou mostrar pra vocês o que esse cara tá fazendo. Ele já ganhou muito mais do que 5, 10, 20 mil reais com um simples investimento. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, o nome dele é Cheb. Eu encontrei ele aleatoriamente, porque ele tem algo aqui no inventário dele que se a gente analisar, vocês vão perceber. Qual que é a única skin que aparece em praticamente 80% do inventário dele? Essa, a grandiosa M4A1 silenciada Print Stream. Me peguei vendo o inventário desse cara e analisando que o inventário dele tá muito bom. Tá um profit muito insano, desde que ele comprou as unidades que ele tem aí dessa skin aqui, até os dias de hoje. Essa skin tá valorizada demais. E eu percebi isso, porque essa minha M4A1 aqui, ela já quase triplicou de preço desde o dia que eu comprei ela, mano. É um ativo que, tipo assim, não para de subir. E é um item raro, um item que a oferta dela é baixa. Principalmente a minha, porque é StatTrack, Factor New, Float Baixo, né? E com o Major, muitos pro-players estão usando essa M4A1, o que significa que a procura dela acabou de subir demais. E os players querem usar aqueles itens que os pro-players estão usando. Isso acontece em todos os jogos, mano. Isso é normal dos esportes. Você quer ter a AWP do Fallen. Você quer ter a AK do melhor Riffler. Você quer ter a M4 do melhor pro-player. É normal isso, tá ligado? Então as pessoas seguindo a onda, todo mundo tá comprando M4A1S. E quase todos os pro-players estão usando M4A1S Printstream. Então quando você vai investir hoje na M4A1S, você automaticamente pensa na mais top, na mais bonita, que acaba sendo a Printstream. E parece que esse cara aqui já sabia. Porque eu vou analisar, mostrando aqui pra vocês preto no branco, o quanto que já subiu essa skin M4A1S Printstream. A que interessa pra ele é a Field Tested, tá? Essa daqui que ele comprou. 168, mano. E só fazendo uma conta rápida, tá? 168 vezes o preço dessa M4 aqui. Que na Steam a gente tem a mais barata por 817 reais. A gente tá falando de 137 mil reais investido em uma única skin. Caraca. Agora, galera, levando em conta que essa 168 M4 Printstream dele, no momento, custa 800 e poucos reais. Tá dando 137 mil. Se a gente pensar rapidamente aí, que essa M4 já já vai tá custando mil reais, vai significar que ele vai ter 168 mil reais em M4A1S Printstream. Isso pode acontecer, por exemplo, daqui a um mês. Essa valorização é simples. E ele já vai tá aí com um lucro de 31 mil reais, comparado com o que ele tem hoje em M4 Printstream. A primeira dúvida que me veio é por que ele escolheu Field Tested. Então eu dei um buscar aqui por M4A1S Printstream. E a gente percebe que a que mais tem quantidade no mercado, entre as M4, é exatamente a Field Tested, né? Então também é, provavelmente, a que tem mais demanda. E eu acho que ele escolheu a certa. Porque a M4 Printstream Factor Neo, ela já tá custando aí 2.500 reais. É um pouco cara até, né? Mas se você pega historicamente o gráfico dela, tem um fundo aqui de 700 conto. Então dava pra você ter, por exemplo, comprado ela no fundo de 700 conto e vendido pelo dobro, 2.500. A Minimal Air, a gente já vai ver uma valorização diferente, tá? Hoje, ela tá custando 1.300 reais. Mas ela já custou 360, mano. A gente tá falando de uma skin de mais do que triplicou de preço. E na Field Tested, por último, hoje ela tá custando 800, igual a gente viu, né? Só que ela já teve 200. E eu acho que foi por isso que eu escolhi essa skin. Porque a M4 Printstream, em Field Tested, ela já quadruplicou, mano. Então, vai vendo o lucro que esse cara já fez, velho. Ele simplesmente escolheu um item que era estável, que tava em ascensão o preço dele, que tinha uma procura, e ele foi comprando, 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 comprando. Então, assim, algumas aqui, pode ser que ele ganhou 100% de lucro, tá ligado, velho? E aí, o que vocês acharam dessa abordagem de investir em uma única skin e lotar o inventário dela? Poderia ser outra skin, não necessariamente essa M4 Printstream, também não precisa ser uma skin de 800 conto. Pode ser, às vezes, um adesivo de 10 reais, de 20 reais. Às vezes, o adesivo vale ainda mais a pena do que skins. Então, esse aí é um vídeo pra vocês se tocarem de como é que funciona, mais ou menos, o mercado de skins de CSGO, e entender que vocês não precisam só comprar skinzinhas pra utilizar, pra ser ali uma playskin que você equipa. Você pode comprar um monte de skin, que você nem vai usar, mas vai servir como investimento, no final das contas. Tamo junto, é nóis. Falou.